Música Mais de 3 mil quilômetros de floresta foram desmatados no estado do Pará somente no ano passado. De agosto de 2016 a maio de 2017, nesse mesmo estado, foram aplicadas em multas cerca de 902 milhões de reais relacionados à flora. Para ajudar a combater esse desmatamento, a Força Nacional seguiu hoje pela manhã para a região. O sol ainda não tinha aparecido, mas a movimentação de policiais da Força Nacional de Segurança já era intensa. Os 100 homens escalados para participar da Operação Onda Verde na região de Novo Progresso, área conflituosa no sudeste do Pará, já estavam prontos para sair, num comboio de caminhonetes e micro-ônibus. Seguindo o protocolo, a tropa recebeu as instruções básicas da viagem ainda na base da Força Nacional em Brasília. Importantíssimo! Ética, legalidade, planejamento, técnica e ação de comando. Cada comandante de fração de tropa sabe exatamente o que tem que cumprir. E depois, saíram em missão. Apesar de ser um pouco diferenciada das demais, mas devido já a esse conhecimento que adquirimos ao longo dessa semana, vamos ter a oportunidade de colocar em prática lá atuando na região do Pará, que é uma região de selva, certo? Tem muitas adversidades, questões climáticas, como também a de flora. E estamos preparados para atuar no terreno. O coronel, responsável pela Força Nacional de Segurança Pública, explicou como será a atuação dos policiais nesta operação. A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com os demais órgãos, mediante um planejamento integrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a área de operações e inteligência dessa Secretaria Nacional, e nós faremos, então, a operação contra o desmatamento ilegal, contra madeireiros que atuam de forma ilegal, retirando preciosa madeira do nosso território. Serão três dias de viagem entre Brasília e Novo Progresso no Pará. Lá, os 100 homens da Força Nacional vão atuar junto com o IBAMA para combater o desmatamento da floresta e, principalmente, a venda ilegal de madeiras. Segundo o IBAMA, em 2016, o desmatamento na região amazônica ultrapassou 7 mil quilômetros quadrados. Para o presidente interino do órgão, a região de Novo Progresso no Pará é considerada uma das principais áreas de conflitos ambientais do país. Por isso, a necessidade do apoio da Força Nacional. O que o IBAMA quer? O que o Estado brasileiro quer? A tranquilidade para ele poder fazer o seu trabalho. Nós precisamos fiscalizar as serrarias, nós precisamos fiscalizar o desmatamento, nós precisamos controlar o desmatamento da Amazônia, porque isso é uma política de governo. A previsão é que, até o fim de semana, as equipes cheguem ao local da operação que tem prazo de duração indeterminado. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falou nesta terça-feira que o governo estuda o lançamento de um programa de desligamento voluntário para o funcionalismo público. A expectativa é que até 1% dos servidores possam aderir ao PDV, o que vai diminuir o custo do governo com a folha de pagamento. Com a medida, o governo espera reduzir o custo em até R$ 1 bilhão por ano. A medida faz parte dos esforços do governo federal para cumprimento da meta fiscal dentro da lei de teto de gastos. Essa é uma medida em discussão, estamos em preparação. Não é ainda uma medida que esteja divulgada oficialmente. A experiência passada foi de uma adesão baixa. Nós nem estamos estabelecendo nenhuma meta para a adesão, porque é difícil prever quanto será. O que nós temos de referência é que lá, na década de 90, quando isso foi feito, teve uma adesão de aproximadamente 5 mil pessoas. E nós estamos imaginando que isso possa ser replicável também desta vez. O que representaria aproximadamente 1% dos servidores ativos. Então, o objetivo dessa medida, claramente, é uma medida de redução de despesas de modo a contribuir com o processo continuado de ajuste fiscal que nós estamos fazendo e contribuir também com o cumprimento do teto dos gastos que nós teremos nos próximos anos. E terminou agora há pouco, no Palácio do Planalto, o lançamento do programa de revitalização da indústria de mineração brasileira. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que as novas regras do setor eram uma das demandas e, com destaque para a criação da Agência Nacional de Mineração, que vai garantir segurança jurídica para os investidores. Era o único setor do ministério que ainda não tinha sua agência reguladora. O setor de energia elétrica já tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, o setor de óleo, gás e biocombustíveis já tem a Agência Nacional do Petróleo e, hoje, com a criação da Agência Nacional de Mineração, nós estamos dando para a mineração brasileira uma agência de Estado para poder dialogar, para poder dar o conforto e a segurança jurídica necessária, porque nós estamos falando de muitos investimentos. Nenhum investimento em mineração é pequeno. Nós estamos falando de alguns milhares de milhões de dólares. Ainda nesse evento, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre a importância da mineração para o Brasil e disse que as novas regras vão ajudar o setor a crescer ainda mais e gerar empregos. Queremos falar de uma indústria mineral competitiva, inovadora e sustentável, que requer um marco regulatório atualizado. Requer, na verdade, instituições compatíveis com a sua dimensão. Pela palavra dos que se manifestaram, a atividade mineradora transforma recursos minerais em riqueza, em bem-estar e estamos falando, na verdade, de um setor que emprega 180 mil pessoas diretos e centenas de milhares de empregos indiretos. Estamos falando, na verdade, do setor que respondeu por aproximadamente 10% das exportações brasileiras em 2016. Só no primeiro semestre deste ano, registrou superávit comercial de 11 bilhões e meio de dólares. Entre as principais medidas anunciadas está a mudança na cobrança de royalties do setor, que é uma compensação financeira que as empresas pagam pela exploração. O presidente destacou que o ajuste dos royalties aumenta a contrapartida da mineração para a sociedade e garante mais previsibilidade para as mineradoras. Mais informações sobre o novo programa para a mineração você confere em nossas próximas edições. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.